Salve, salve bebês! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vocês estão aqui no meu closet para a gente arrumar o meu armário. É esse, é esse o momento, é isso que iremos fazer hoje. Eu ia ajeitar o meu armário porque eu tinha comentado com vocês em um vídeo, não lembro se foi um vlog, em algum dos vídeos que eu gravei pra vocês, eu falei que eu teria uma vitrine dentro de um bazar, que eu ia vender algumas peças minhas. E eu tô querendo fazer isso com mais frequência, que vocês pedem bastante. E aí, pra eu separar as peças, eu gosto de tirar tudo do armário, ajeitar tudo, ver exatamente o que vai ficar, o que tá me servindo, o que eu tô usando, o que eu não tô usando, e aí depois volto tudo pro armário e já ajeito bonitinho. Então hoje eu vou fazer isso com vocês, que eu achei que vocês iam gostar de assistir. Se já gostou da ideia, deixa aquele like e bora começar. Olá, a visão geralzinha aqui do closet, ele já tá bem limpinho, bem arrumado. E o meu armário, ele é dividido em algumas partes. Então temos essa parte aqui, que é a parte das roupas. Tem algumas partes aqui dessa gaveta, que tem acessório e tem coisas de praia, roupa de banho, sabe? Ali é onde fica a roupa pra lavar, dá pra ver que temos bastante roupa pra lavar, né? Aqui ficam as roupas novas, tipo, tudo que chega novo, ou que eu comprei, ou que eu recebi, eu deixo aqui primeiro, pra eu poder fazer uma seleção inicial. E aí, ali fecha com a parte onde fica mais lingeries. Então pra vocês verem como está o meu armário, que é onde fica a maioria das roupas, ó. Não tá nada organizado, que eu vou usando roupa no dia a dia, eu vou colocando aqui. E essas duas partes aqui, elas são partes de bagunça, porque a gente tá sem o móvel do meu banheiro ainda. Então tem muita coisa daqui que eu quero que vá pro banheiro, vá pro móvel do banheiro. Só que por enquanto que a gente não ajeitou isso, que a gente já tá fechando a pessoa que vai vir montar projeto e vai montar as coisas do banheiro, que a gente vai deixar meu banheiro lindíssimo. Aí depois eu vou ver o lugar certinho que vão ficar essas coisas. Mas por enquanto essas partes aqui talvez eu nem mexa hoje, meu foco mesmo é com as roupas. E aí aqui temos mais roupas e bagunça. Ali em cima eu costumo deixar roupas de festa, tipo, bem de festa assim, vestido de festa. Aqui são peças de frio, tipo blusa de manga. Aqui embaixo é que vai ser a pegada, entendeu? Aí depois o resto eu vou explicando. Então eu vou começar. Já tô deixando aqui rolando um fashion haul, porque vocês acham que vocês gostam de assistir meus fashion hauls? Eu sou apaixonada por fashion haul. Sempre que eu tô almoçando, que eu tô fazendo alguma coisa, eu deixo rolando fashion haul, que eu amo. Amo, amo, amo. Aliás, tem mais coisa pra chegar pra mais fashion haul pra gente, hein? Aguardem. Então vamos começar com a parte ali, que é a parte das calças e macacão. Eu ia tentar tirar as coisas devagar, já calusei com tudo. Tirei todas as minhas calças. Aqui tem calça, legging, calça jeans, calça de moletom. E eu tentei organizar, mas eu já fui e taquei tudo, entendeu? Então eu acho que eu vou botar tudo aqui no chão. Como tá limpinho, acabou de ser limpado aqui. Aí eu vou dar uma olhada pra ver o que fica. Ó, deixa eu mostrar pra vocês esse cantinho aqui da bagunça. Eu sempre vou guardando caixinhas, gente, de produto que eu acho caixinha bonita. Eu vou guardando até que chega um momento que é tipo, pra que você tá guardando isso, querida? Pra vocês verem, ficam os óculos aqui, daqueles pequenininhos, que agora eu só basicamente tenho óculos desses pequenininhos. Os outros eu tudo, depois que eu me mudei, eu deixei com a minha mãe, ou eu dei pra minhas primas. Ó, aqui. Então tem essa caixinha aqui bonitinha que eu recebi de press kit, aí tem os óculos. Nenhum óculos é nada muito caro, assim. Eu, como eu não sou uma pessoa que eu sei cuidar muito bem de óculos, eu sou muito desastrada, eu quebro, sento em cima, então eu não tenho óculos muito caro, então não tem problema se eles ficarem assim, sabe? Tipo, eu tomo um cuidado assim, leve. Aqui é onde ficam os óculos. Tô separando aqui, essa legging aqui, ó, já vai pro meu bazar. Eu gosto bastante dela, mas sempre que eu pego pra usar ela, eu acabo deixando quieto. Então, não vou deixar a roupa parada aqui, não. Ela é da Fashion Nova. Gente, essa calça aqui é perfeita. Perfeita, olha ela, cheia de brilho. Essa daqui eu vou ficar. Da Hot Boy Me Style, eu usei ela em uma vez, só em um evento, mas eu quero usar mais, ela é muito linda. Essa calça da Marisa, gente, eu usei pouquíssimas vezes, mas eu acho ela tão linda. Ela é bem apertadinha na cintura e a parte de baixo, ela é bem abertona, ó, bem flare. E ela é jeans. Eu ia dispensar dela, mas ela vai continuar no meu armário pra gente ver se não lonta os lookinhos. Calça da Planet, lindíssima. Sempre que eu uso essa calça aqui, vocês sempre perguntam bastante. É da Planet Girls. Eu vou ir mostrando algumas peças, assim, que eu achar que vale a pena eu falar alguma coisa pra vocês. Fechou aqui das calças, ó. Essas são minhas calças de moletom, tipo, moletom grossão, assim. Eu gosto muito. Tenho três macacões, macacõezinhos esses de corpo bem grudadinho, eu quero investir em mais. Essas calças são as mais apertadinhas. Essas aqui são mais, tipo, calça que eu sei que são tecidos mais de evento, assim, que não é uma coisa muito dia a dia. E aqui são as minhas calças jeans. Eu sei que parece que eu não uso coisa jeans, mas eu uso bastante. É só porque são cores diferentes, ó. Eu não tenho muito jeans azul. Eu tenho outras cores de jeans. A organização ficou mais ou menos assim, ó. Os jeans e as calças mais de sair. Ali em cima, aqui, moletom, as leggings. E os macacões são coisas que eu tô usando mais no dia a dia. Então aqui seria mais dia a dia, assim. Ali seria mais de sair. Próxima parte. Essa parte aqui, que tem bastante coisa. Que são macaquinhos, que eu amo. E vestidinho, que vocês sabem que eu amo também. Então tem bastante. Vestidinho, eu pretendo tirar bastante coisa daqui. Porque eu tenho muito vestidinho desse. Toda hora eu tô pegando novo. Vocês sabem que eu amo. Então eu vou ficar com uns que são, assim, paixãozinha. Esse vestido vai para o meu bazar. Ele é fashion nova também. Fashion nova? É, fashion nova. Ele é bem apertadinho, brilhante. Tá novinho. Eu usei ele uma vez. E esse vestido aqui, que eu usei uma vez também. Ele é lindo. Queria usar ele mais. Bem, vi esse vestido aqui, que ele era branco. Quando eu me mudei, fui lavar. E ele virou rosa. Mas não ficou feio, não. Vai ficar rosa agora. Consegui liberar bastante vestido, hein. Depois eu vou olhar direito para decidir o que vai para o bazar. E o que eu vou dar. E agora vamos para os macaquinhos, que são esses aqui. Mostrar para vocês como ficou. Gente, eu nem foco muito em dobrar as coisas certinhas. Porque todo dia eu tiro roupa do armário. Então nem vale a pena para mim. Ali atrás são os vestidos mais longuinhos. Aqui são os vestidinhos mais arrumados. E esses aqui eu trato mais como é para ficar em casa, sabe? Tipo, para eu tentar não ficar usando esses aqui. Para aí, quando eu quiser sair com vestidinho, eu tenho esses. Fechou os macaquinhos. Agora vamos para a última parte aqui. Que é onde eu tenho saia e short. As roupinhas de periga, entendeu? Vamos ver se eu tiro bastante coisa daqui também. Essa é a saia da Fashion. Eu coloquei ela para vender no meu bazar uma vez. Não vendeu. E agora vou colocar de novo. Ela fica muito apertada no meu popô. Vamos lá, gente. Tem muita roupa. Sério, sério. Eu estou tentando entender. Isso porque a gente nem chegou na parte de mais roupa do meu armário ainda. Isso daqui... Mas, ó. Eu acho que tem muita gente que achava que eu tinha mais roupa. Mas quando eu falo para vocês que eu não fico acumulando roupa... Se eu tivesse todas as roupas que eu já recebi nos meus fashion walls aqui... Minha filha, não ia caber. Não ia ter casa para caber. Essa saia é mais velha do que eu. Mas eu amo ela. A minha mãe já teve... Essa era uma saia que ela já abria assim. Só que aí eu engordei. Fiquei maior, né? E minha mãe teve que costurar aqui para mim. Para eu conseguir usar ela. Mas eu sigo com ela. Ela é belíssima. Beis, essa saia aqui que eu usei no cruzeiro... Ela é muito difícil de andar com ela grande. Mas eu estou pensando em mandar cortar... Transformar ela em uma mini saia. Porque eu tenho a blusa dela. Fazer um conjuntinho. E com o que sobrar ainda... Eu poderia mandar fazer alguma outra coisa. Podia mandar fazer uma bandana... Não sei. Mas eu acho que isso daqui eu vou inventar. Terminou com saia, ó. Saias longas e midi. Saia curta. É mini saia. Pronto. Só isso de saia. É isso. Agora eu vou para os shorts. Olha isso. Beis. Eu tenho um shorts jeans. Um. Esse daqui é da Planet Girl. Só um. Eu não sou fã. Se vocês perguntam... Falando Niva, você não usa shorts jeans? Esse é o único que eu tenho. E só porque a parte de trás dele é bem maior do que a parte da frente. Eu não sei, gente. Eu tenho uma coxa muito grande. E me incomoda usar shorts jeans. Eu não me sinto confortável, sabe? Então... É uma coisa que eu não costumo usar. Eu quero gravar um vídeo para vocês sobre isso. Quais peças que eu não costumo usar. Não tem no meu armário. Short jeans. É uma coisa que a gente não tem no meu armário. Bata. Nos portos. Sapatilha. Eu não gosto nem de ver. Mas sapatilha. Não é nem questão de que eu acho feio. Primeiro que eu acho que não combina com o meu estilo. Mas quando eu trabalhava fora, eu tinha que usar sapatilha. Só que eu não gosto de usar sapatilha. Me irrita. Fica saindo do meu pé. Me estressa, entendeu? Então é uma questão que vai além do só não gostar da estética. Não gosta de usar. É igual chinelo de dedo. Vocês vão ver que eu tenho um. Porque eu não suporto. Fechou shorts e saia. Aqui eu deixei os shorts mais fininhos. E aqui os shorts mais grossos. Agora vamos para gavetas. Vamos começar com essa gaveta de cima. Que é a gaveta dos trapinhos. É como minha mãe chama as minhas blusas. Porque minhas blusas são muito pequenininhas. Eu tenho muitas. Vocês estão vendo? Muitas blusinhas. Algumas são conjunto das peças que estão ali. Que é conjuntinho. O que for conjuntinho eu vou deixar provavelmente. Vou tentar tirar outras peças que eu não uso. Que não me servem. A decisão. Vou ficar com este body. Este daqui. Ou vou ficar com este. Então os dois pra mim eles são meio parecidos. Este daqui tem manguinha comprida. Eu acho que eu vou ficar com este daqui da manguinha comprida. Este daqui eu gosto bastante também. Mas eu já usei ele bastante. Ajeitei as blusinhas. Eu tento fazer esse tipo. Esse rolinho com elas. Pra eu conseguir ver todas assim. Por mais que não fique a coisa mais organizada do mundo. Pra mim funciona. E aqui ficaram os bodies. Esses bodies que são mais lingerie. Eu não coloco junto com as lingerie. Porque eu costumo usar eles como look também. Então eu deixei aqui. Essa próxima gaveta é a gaveta de pijamas. E aqui também tem uns estilos de body. Só que são os bodies mais de ficar em casa. Assim. Eles não são tão arrumadinhos. Igual aqueles outros. E tem roupa de academia. Então é pijama. Tudo relacionado à naninha. E roupa de academia. Que são as leggings. Os croppedzinhos assim de legging. Eu vou só ajeitar isso aqui. Porque aqui tá tudo certo. Não tem nada que eu vou tirar. Dei uma ajeitadinha aqui. Ó. Aqui estão meus bike shorts. Porque vocês podem se perguntar. Cadê os bike shorts? Estão aqui. Os bike shorts que eu tenho. Beis. É tudo tipo de academia mesmo. Tipo. Na Marisa você encontra vários. Parte de academia lá. No precinho. Diquinha. Aí aqui estão os pijaminhas. Conjuntinhos de pijama. Aqui estão os tops. Tipo de academia. Legging. Bike shorts. Aqui são umas roupas mais sensuelas. Assim pra dormir. Tá já essa parte aqui de baixo. Isso daqui ó gente. Eu mudei. Tinha ficado aqui. É um monte de lâmpada. Vai lá pra caixa de bagunça. De coisa de ferramenta. Aqui embaixo é onde ficam meus sapatinhos. Que é um chinelinho. Essas coisas que eu não tenho muito. Eu vou limpar aqui. Tirar tudo e colocar. Aqui estão os meus chinelinhos. O único chinelo de dedo que eu tenho é aquele. Que eu ganhei no evento. E eu guardo ele aqui. Pra se precisar pintar alguma coisa. Fazer alguma coisa que vá sujar. Eu uso ele. Mas de resto. Esses são os chinelos que eu uso. Esse daqui da Adidas. Tá bem velhinho ó. Preciso de um novo. Como eu disse. Eu não sou fã de chinelo com dedo. Então eu gosto mais desses abertinhos. Assim ó. Embaixo também fica essa caixa. Que tem cinto. Que é uma coisa que eu não uso muito. Vem. E também tem lenço. Acessórios. Sabe. Que vem junto com peças. Pra eu não perder. Aí eu deixo tudo aqui. Então as vezes eu ponho uma peça. Eu falo. Ah essa peça tem um cinto. Essa peça tem uma corrente. Eu já sei que tá aqui. E aí fica aqui embaixo. Que aí eu deixo fácil. Para uma parte agora. Que eu já tô sofrendo antecipadamente. Essa parte aqui de baixo. O que que tem aqui? Ali nessa parte. Onde está todas as roupas novas. Que chegaram nesses últimos tempos. Que eu já fiz foto. Então elas saem daqui. Tipo ó. Antes de fazer foto. Elas estão aqui. Correto. Depois que eu fiz foto. Elas saem dali. E vão pra ali. É uma coisa que não está funcionando. Eu preciso achar outro canto pra elas. Então eu acho que eu vou subir elas ali. Junto com os vestidos de festa. Pra eu conseguir visualizar melhor. Porque ó. Tá uma bagunça. Só que sério. Tô sofrendo. Por quê? Porque tipo. São peças novas. Lindas. Maravilhosas. Que eu só fiz foto. Pra entregar o trabalho. Pra fashion nova principalmente. E eu não saí com elas. Então eu tô comendo. Pausa na música. Que eu preciso falar pra vocês. De algumas peças que vão pro meu bazar. Porque elas não me servem. Este conjuntinho aqui. Tá bom pra você? Este conjuntinho aqui. Da fashion nova vai. Porque ele tá gigante em mim. Não tem como arrumar. Ela é uma peça toda empaite. Outro que vai também. Este conjuntinho aqui preto. Foi da primeira foto que eu fiz. Desse contrato novo. Ele tá gigantesco em mim. Tem um tecido aqui. Drapeado do lado. Que não vale a pena arrumar. Tipo. Eu preciso comparar. O que vale a pena arrumar. Pra mim. Sabe? Como eu recebo muita peça. Às vezes eu falo. O investimento que eu vou ter. Pra arrumar essa peça. Vai valer a pena? Ou é melhor eu já passar ela pra frente logo? Então eu tenho que ver. Outra coisa que vai. Olha esse vestido base. Que o Thiago avaliou. Esse vestidinho perfeito. Ele tá muito apertado pra mim. Muito. Ó. Tudo com etiqueta. Mas é isso. Tem que desapegar. Minto, hein? Pra não falar que eu só tenho um short. Eu tenho dois shorts jeans. Esses shorts da Fashion Nova. Tudo com as bundas de fora. Esse daqui eu provavelmente vou usar praia. Piscina. Sabe? Porque infelizmente aqui no Brasil as pessoas não estão com muita cabeça. Não pra ver isso não. Mas as gringas que eu acompanho, minha filha. Elas vão no shopping. Vão na melhor. Pra todo lugar que a bunda é de fora. Eu acho o máximo. Eu amo. Eu não creio que esse vestido perfeito vai para o meu bazar. Mas ele vai. E ó. Esse vestido aqui é quase mil reais. Só que no meu bazar não vai estar nem perto disso. Com etiqueta e tudo. Ele vai ter que ir bem isso porque... Ai, não sei. Agora eu tô pensando. Dois conjuntinhos perfeitos de strass. Esse da Fashion Nova. Que esse daqui eu já vou guardar aqui no armário. Porque esse daqui eu já usei algumas vezes pra fazer foto pra vocês. O conjuntinho dele. Eu vou deixar aqui na parte de... É... Bóris. Aí tem esse daqui da Victoria's Secret. Coisa mais linda. Também vou deixar aqui. E aí me fala... Ó a calcinha. Aí me fala... Não usei. Não tem uma baladinha black que a gente pode ir. Pousou o negócio. Entendeu? Não dá. Essa parte aqui eu não vou tirar tudo. Eu vou selecionar as peças que vão ficar assim olhando mesmo. Porque eu não tô afim de tirar tudo isso aqui não. Entendeu? Então eu vou dar uma olhada assim. E aqui o que que são? São peças que tem manga. Então tem blazer. Tem croppedzinho com manga. Tem blusa. Tem jaqueta. Jaqueta cropped. Jaquetona. Blusa de pelo. Todas essas coisas ficam aqui. Penduradinhas. Olha esse blazer. Que lindo. Da Fashion Nova. Tem um shortinho que combina com ele. É um blazer pesado. Lindo. Eu vou ficar. E eu tenho um outro blazer aqui. Bonitão. Da Marisa. Olha esse daqui. Ele é lindo também. Rosinha. É um outro tipo de tecido. Eu amo jaquetinha cropped jeans. Essas aqui. Essas três são da Marisa. Se eu for na Marisa e se eu ver mais uma dessas. Eu compro. Eu pego. Porque elas tem uma qualidade muito boa. E elas são bem bonitinhas pra montar look. Eu não gosto muito de jaqueta. Jaqueta tamanho assim ó. Tamanho certinho. Sabe? Ou pra mim ela tem que ser maior. Maior zona masculina. Ou ela tem que ser cropped. Existe um certo caimento de peças que eu não gosto. Eu não gosto de peças que aqui. Não gosto. Pra mim é ou maior ou menor. É por isso que vocês estão sempre me vendo de cropped ou de camisetona. Terminei aqui. Eu não deixei muito organizado não. Mas nós temos tipo as blusinhas de pelo. Jaqueta. Jaqueta cropped. Blusinhas cropped de manga longa. Blazer. Blusa de moletom. Tudo aqui. Tirei o espaço dali de baixo. Ó que tava a bagunça. Não vou deixar mais. Agora nós vamos pra última parte. Que são os vestidos de festa. Roupas de festa. Pra vocês algumas das minhas pecinhas de festa. Ó. Já tirei tudo dali. Agora só ficou uma bolsa que eu tenho de praia. Aliás, saudades de uma praia. Mas vamos lá. Esse shortzinho aqui. Eu não vou nem conseguir vender. Eu vou dar pra minha mãe dar pra alguém. Porque ele é super de festa. Só que ó. Tá vendo a parte de dentro aqui da coxa? Ficou puxando os fios. E aí saiu um pouco do brilho. E o pessoal da repassa. Eles são bem... Eles prestam muita atenção. Dá a qualidade das peças. Então eu não vou conseguir vender pra vocês uma peça assim. Essa daqui vai pra dar. E a parte de cima dessa peça. É uma blusona perfeita. Essa daqui eu vou ficar. Porque dá pra usar muito num rolê. Rolê, evento, com um tênis, com uma bota. Olha como ela é linda. Brilha muito. Tá simplesmente brilhando o close. E esse macaquinho aqui que é lindo. Que eu usei no ano novo. Ele é perfeito. Esse daqui eu vou ficar. Porque ele é muito lindo. Eu amo ele. Vestido. Esse vestido aqui. Quem lembra que tem Se Arrume Comigo aqui no canal. Eu usei no baile dos advogados aqui de Guarulhos. E sério. Esse vestido aqui eu usaria ele todos os dias. Ele é perfeito. Olha isso. Ele é furta cor. Todo brilhante. Essas peças da Fashion Nova. Que são com brilho assim. Elas são peças pesadas. Elas são peças de qualidade. Vou pra onde? Vou pra onde? Com esse vestido aqui que eu nunca usei. Teve um Fashion Rock que eu mostrei pra vocês. Foi de vestidos de festa. Da Fashion Nova. E esse vestido aqui foi um que veio. E eu nunca usei. Alô alguém pra me chamar pra ser madrinha de casamento aí. Ele é perfeito. Tá com etiqueta. Mas esse daqui eu não vou vender. Porque às vezes você tem uma festa. Você precisa de um vestido. Então eu tô guardando. Vai começar a época dos amigos casar aí. Eu já tô até vendo. Então eu já tô guardando. E vestido de festa não é uma coisa que tipo. Você precisa ficar tirando do seu armário. Porque às vezes você pode emprestar pra alguém da família. Algum amigo. Igual minhas primas sempre que tem casamento. Minhas amigas próximas sempre que tem casamento. Elas pegam peças minhas emprestadas. E outra que você pode mudar elas. Tipo aquele vestido ele é totalmente fechadão. Mas se eu quiser eu posso mandar fazer uma fenda. Posso mandar diminuir. Dá pra fazer bastante coisa. Esse vestido da Fashion Nova eu usei. Quando eu fui ficar lá no stand da Nieli. Na Beauty Fair. Outra peça que eu nunca usei. Que eu tô guardando. Na melhor pra usar. É esse vestido aqui ó. Da Fashion Nova. É um vestidão também longo. Até o chão. E ele é tipo rosinha. Tem uma manga linda. Então estou só esperando a oportunidade. Esse vestido eu usei no baile. Outro baile da OAB que teve. E eu fui com esse longo. E foi simplesmente assim. A coisa mais linda que eu já usei. Eu me senti uma princesa. Vocês amaram esse vestido. Tem se arrume comigo aqui no canal. E ele eu também vou guardar. Porque é uma peça que dá super pra usar. Muitas outras vezes. Mais um vestidinho. Todo cheio de brilho. De festinha. De evento. Esse daqui eu usei. Em alguma festa de milhão. De alguma youtuber que eu fui. Que eu não vou lembrar agora quem. Esse vestido aqui eu vou mandar pro meu bazar. Ele é lindo. Maravilhoso. Mas eu já usei ele bastante já. Outro vestido que eu nunca usei. Só usei pra fazer foto. Esse daqui. Esse vestido é perfeito. Eu preciso que alguém case logo. Vestido lindo de festa. Que eu amo esse daqui. Eu tô mostrando todos os vestidos pra vocês. Porque são menos peças. As outras se eu fosse mostrar todas. A gente vai ficar pra sempre aqui. Esse vestido aqui de veludo. Ele é lindo. Fechou ali os meus vestidinhos de festa. O que eu vou fazer agora é guardar. Essas peças aqui. Que foi a que eu falei pra vocês. Que eu fiz foto. Mas que eu ainda não usei. Eu vou colocar elas ali em cima também. Porque aí quando eu for sair. Quando puder sair né. Eu vou priorizar aquelas peças ali. Porque eu vou pensar. Bom. Eu já fiz foto pras beijas. Tá lá no meu Instagram. Já entreguei o que eu tinha que entregar. Agora eu quero usar umas pecinhas novas né. Porque a maioria delas estão com etiqueta. Sabe. Então tipo. Eu fico com muita dor. Bom. Por enquanto fechou o armário. Ele tá mais organizadinho. Então ali embaixo ficou short saia. Aqui vestido macaquinho. Ali calça jeans. Calça de moletom. Calça legging. Ali em cima as peças que eu ainda não usei. Ali são os vestidos de festa. Roupas bem de festa. Blusas com manga. Minhas brusinha. Pequenininha. Bodyzinho. Roupa de academia. Pijama. Ali embaixo os chinelinhos. Aí essa. Esse monte aqui. Já vai direto. Pro negócio do bazar. Esse daqui eu vou levar. Hoje eu vou na casa da minha mãe. Vou levar pra ela ver. Se o que ela quer. O que minha irmã quer. O que tem aqui pra doar. Se não. Volta pra cá. Se não. Vai pro bazar. Tem umas coisas que estão bem novas aqui. Mas eu tô priorizando. Mostrar pra minha mãe primeiro. Se não. Vai pro bazar. E se não. Vai pra doar. Pra vocês verem. Temos a parte do meu acessório. Só que ela tá super organizadinha. Um outro dia eu faço uma tour pra vocês dos acessórios. Mas é basicamente tipo. Aqui estão meus relógios. Aqui tem meu grills. Aí tem coisinhas que é tipo. Coisinha pequenininha assim. Pingentezinho. Coisa de colocar em colar. Aí temos meus colares. Minhas chokers. Aqui eu tô priorizando as coisas que são douradas. Tá vendo? Mas tem prisilinha. Prata também. Minhas máscaras que são limpinhas. Aqui são os acessórios que eu ainda não usei. Que estão fechados. Aqui são os brincos grandões. E aqui tem os meus scrunchies. Que hoje em dia eu uso bastante. E também tem os brincos mais fininhos assim. Os brincos pequenininhos. Então meus acessórios eu nem tenho o que fazer. Porque eles estão organizadinhos. Aí continuando a parte dos meus acessórios. Aqui é onde eu deixo a maioria dos acessórios de prata. Ou acessórios que são mais chiques. Assim mais caros. Tem aqui. Tem na parte de baixo também. Na parte daqui eu já tinha dado uma geral. Já vi o que vai ficar. O que não vai ficar. Então aqui são coisas que em tese é pra eu aparecer com foto aí pra vocês. Coisa nova. Tem mais coisa que tá lá no estúdio. Que eu preciso tirar de lá. Mas às vezes eu tenho que gravar recebido pra vocês ainda. Alguma coisa. E depois ela vem pra cá. Estou cansada. Mas vamos pra última parte. Última não. Penúltima. Agora a gente vai pra parte dos biquínis e roupas de banho. Então pra vocês verem essa minha cômoda. Aqui fica coisa recebida de maquiagem. Aqui fica recebido de corpo, cabelo. Essas coisas. Aí aqui começa ó. Minha parte de roupa de banho. E aqui mais roupa de banho. Aqui tem mais biquíni. Aqui são mais saidinha. É maiô. Essas coisas. Tirei só os biquínis. Eu já tinha dado uma geral neles. Eu tirei só tipo um trijuntinho de biquíni da Fashion Nova. Que não me serve. E dois maiôs. Que eu sei que eu não vou usar mais. Que eu usei só pra fazer foto. De resto ali fechou. Agora eu vou pra última parte. Que é ajeitar aqui minhas... Olha eu. Tava tomando um refri aqui. Bem blogueira. Aí eu tô com soluço agora. Então uma falta só. Essa última parte aqui. Dá uma ajeitadinha nas minhas lingeries. E aí fechou. Só pra mostrar pra vocês. Se alguém ficar com curiosidade. Onde está a outra parte do meu armário. Minhas bolsas aqui no armário. No estúdio. Eu tenho uma parte que fica as bolsas aqui penduradas. Aí aqui tem sandálias. Aqui tem cabide. É uma organização diferente menina. Aí tem alguns sapatinhos aqui. E aqui embaixo estão as botinhas. Aqui tem mais bolsinha que tá exposta. E aqui estão os meus tênis. E o estúdio vai ser um lugar que a gente vai reformar também. E essas coisas vão ficar mais organizadas. Porque tipo... Eu priorizei minhas roupas no closet. Pronti sapato e bolsa pra cá. Porque sapato e bolsa também vira cenário de vídeo e tudo mais. Conseguimos. Então foi isso, Beys. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha geralzona aqui. Nas minhas roupas. No meu guarda-roupa. Me conta se vocês gostaram. Tô pensando em fazer uma geralzona aqui na penteadeira. Se vocês quiserem. Comenta aí que eu gravo também. E agora vamos falar do bazar. Provavelmente vai ter muita gente curiosa querendo entender. Eu vou vender minhas roupas no bazar. Vou ter uma vitrine lá. Tipo, uma parte do site que vai vender minhas peças. Que é com o Repassa BR. Fiz uma parceria com eles. Porque eu não consigo ter um bazar sozinha. Não consigo ter o controle. E aí eu conversei com eles. E a gente fechou. Eu vou deixar... Eu não sei se até em tempo de sair esse vídeo. As minhas coisas já vão estar no ar. Eu vou deixar o link na descrição. Se ainda não tiver no ar. Eu vou deixar uma informação pra vocês. Falando, gente, vai estar tal dia. Me segue lá no Instagram. Que eu aviso certinho. Ou quando sair. Eu posto aqui na minha comunidade do YouTube. Pra vocês ficarem sabendo. Beleza? É isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixa aquele likezão. Se inscreve se ainda não não está inscrito. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!